Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech e Curiosidades. Eu sou o Simão Jônero, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito, já sabe, dê um pause no vídeo, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já deixe seu like e bora para o vídeo. Pera aí, calma, foi lá, se inscreveu? Ativou o sininho, vai lá. Foi? Beleza, vamos para o vídeo. No vídeo de hoje vamos bater um papo sobre a pergunta que mais tem circulado nesta comunidade. O meu item já passou de 30 dias e não chegou no Brasil. Tem alguma ação possível? Devo ficar preocupado? Ou variáveis desse tipo? Então, se isso te interessa, se liga no vídeo e... Vem comigo! Bom, pessoal, já reforço. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, que aqui você sempre vai encontrar assuntos relacionados a esse tipo de tema e vai te deixar informado. Em algum momento essas dicas vão ser úteis para você. O seguinte, você foi lá, fez a sua compra, a sua compra saiu, demorou um pouco a princípio, mas saiu, você recebeu o código, saiu do novo nisso ou não. Você começou a rastrear, 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias... E aí você falou, pô, peraí, o negócio tá errado. E aí você mandou mensagem no canal. Um exemplo. Não tô citando num exemplo fixo, mas assim, um exemplo. Tipo assim, isso é normal? Pessoal, o que que acontece? Chega nessa época, tem muito caso assim, ó. O vendedor dispara a mensagem eletrônica acionando a transportadora, a transportadora faz a separação, e aí ela pega, vamos dizer assim, a fila do transporte, do embarque, do aeroporto lá e tal, mas assim, ela pega uma fila lá e tal, mas não quer dizer exatamente que ele voou. No próprio QN Alves você consegue ver isso. O vídeo de ontem, ele tinha essa informação. Se você não deu uma olhada no vídeo de ontem, eu vou deixar um card aqui acima, e aí você, tipo, clica e dá uma olhada no vídeo de ontem, que tem um print lá que ele mostra essa situação, que chegou na transportadora, mas ainda não voou. Dá uma olhada no vídeo de ontem. Se não segue. Voltamos pro vídeo de hoje. No vídeo de hoje, chegou na transportadora, agora ele tá esperando aquele tempo lá pra embarcar, mas ainda não embarcou. Ou, já embarcou, aí ele chega na pré-triagem. Aí na pré-triagem ele fica. Ele já demorou lá pra sair, porque assim, eles vendem pro mundo todo, como eu disse no outro vídeo. Então assim, aumento de demanda no final do ano. Tanto no ano do ano do ano, como no Black Friday, de setembro pra cá já tem um aumento na demanda. Então assim, os tempos começam a ficar exagerados. Chegou na pré-triagem. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Não. Pessoal, na pré-triagem, o que é feito? Na pré-triagem. Na pré-triagem é feito se o seu item tem uma embalagem que é aceita no Correio do Brasil, se o seu item tem um peso, que tem limite de peso, que é aceito pelo Correio. Então assim, se ele é aceito pelo limite de peso estabelecido. Se o seu item tá dentro da regulamentação, por exemplo, você vai lá e compra, de repente, uma arma, um site desavisado, ele envia. Então assim, dependendo do que for, eles vão fazer essa checagem. E aí, tudo isso é visto na pré-triagem. Então, por exemplo, chegou lá, eles vão olhar peso, medida, o tipo do item, se é alguma coisa que é legal no Brasil ou não, se tem alguma coisa junto na embalagem, o que é que tem. E aí, além disso, todos os itens pra escanear lá estão sendo abertos, só que aí, o processo de escanear, ele, antes de escanear, todos os itens estão sendo abertos e conferidos. Então, ah, mas isso tá sendo na pré-triagem? Não, isso ainda não é na pré-triagem. É um pouco antes, tipo, um pouco antes de chegar em... pra fiscalização aduaneira, mas todos os itens estão sendo abertos. Mas, voltando na pré-triagem, na pré-triagem, é feita essa conferência, e aí ele é liberado pro Brasil. Pá, mas por que 30 dias? Porque, além de toda essa conferência, ele ainda tem que esperar um sinal de Curitiba, dizendo, ó, vagou aqui, pode mandar mais item. Porque, você imagina, Curitiba tá recebendo item do Japão, da China, da Espanha, da Alemanha, de Singapura, tipo, de vários lugares, de vários, tipo, Singapura, Suécia, de vários lugares diferentes. Então, assim, Curitiba também tá estagnado, tá, tipo, no limite. Então, Curitiba tá trabalhando assim, ó. Chegou os itens lá, desafogou um pouco, por exemplo, vou citar um número aqui, mas é um número fictício, que fique bem claro isso. Mas, por exemplo, liberou 30, aí fala, manda 30. Liberou 30, manda 30. Então, é isso que acontece. Isso é... todo final de ano é assim. Não tem muito o que fazer. Ah, quando tá em Curitiba, eu posso ligar? Quando tá em Curitiba, se o seu item, por exemplo, meu item tá em Curitiba na fiscalização, ficou 30 dias, posso ligar? Ah, pode. Vou deixar o vídeo aqui em cima, com os contatos, que, assim, depois que ele entrou no Brasil, se eu tentar a fiscalização na doaneira, aí você já pode fazer aquela ligação. Então, aí, nesse caso, eu vou deixar o vídeo aqui, com os contatos, tipo, pra você que quiser dar aquela ligada, pra colocar ele em evidência. No final do ano, vai adiantar? Cara, sinceramente, não sei se adianta. Porque, assim, os tempos, os tempos piores, eles nem tão na entrega depois que saiu de Curitiba. Porque depois que saiu de Curitiba, eles têm pressa de entregar pra você, pra desafogar a Curitiba. Então, assim, pode reparar que os tempos depois que eles saem de Curitiba, normalmente, eles têm sido rápidos, porque tem bastante coisa pra completar os fretes. Não tem sido aqueles absurdos que a gente tem visto anteriormente aí, que eles saem, e daí saem passeando pelo país, e, tipo, demora 30, 40 dias. Agora, os fretes estão se completando. Então, de forma que eles fiquem mais rápidos. Então, assim, os gargalos mesmo, estão sendo na pré-triagem, porque, primeiro, ele já sai de lá. Você tem a ideia de que ele saiu de lá, do país, e que ele já foi embarcado. Ah, ele já foi embarcado, tal, tipo, já tá chegando pra mim. E, na verdade, ele ainda tá lá esperando uma fila. Às vezes, ele fica lá 10 dias, 15 dias, conforme o caso, até 20 dias, esperando uma posição pra embarcar. E aí, ele chega aqui, tipo, normal, é 5 dias, dependendo onde ele tá vindo, até 5 dias ele é pra estar aqui, vamos dizer, na pré-triagem. Aí, ele chega ali, é feito uma conferência, tal, só que fica esperando uma sinalização de Curitiba. Nada acontece sem Curitiba. Aí, vai ter gente que vai comentar assim, ah, o meu item veio, aí passou na pré-triagem e tal, e eu recebi em 14 dias. Pessoal, todo vídeo fala a mesma coisa. Se você for lá e comprar uma capinha pra celular, que custa, por exemplo, 7, 5 dólares, por exemplo, 20 reais, sabe? Tipo, essas quinquilharias, coisas que não tem nada eletrônico, coisas baratas, eu vou comprar uma capinha de celular, vou comprar uma película, vou comprar, de repente, um suporte, sabe? Essas coisas mais baratas, que não tem nada eletrônico, que, tipo, não demandam fiscalização, essas coisas vão passar rápido, porque essas coisas não passam pela doaneira em Curitiba. Elas são tiradas fora. Essas são as coisas que, tipo, quando chega lá, o cara olha, por isso que tem a pré-triagem. O cara olha lá na pré-triagem, olha tudo, e daí ele sinaliza que isso aqui é pra passar direto por Curitiba, pra não ficar perdendo tempo. Então, às vezes, o cara pega e comenta e fala assim, ah, mas o meu passou direto. E você pergunta, quanto custou o seu? Aí ele fala, ah, 5 dólares. Pessoal, não vai parar em Curitiba 5 dólares. Imagina o cara deixando de conferir celular pra abrir um pacote de 5 dólares, 3 dólares, 2 dólares, e outra. A imensidade de pacotes de valores baixos que passa lá. Esses pacotes, tipo, o cara faz um exame físico nele, tipo assim, o cara pode dar uma balançada, passar no scanner, pra ver se eles não tem nada lá, tipo droga, tipo, sabe? Alguma coisa agregada junto. Mas assim, dizer que ele vai fiscalizar de forma doaneira pra ver se o valor é aquele lá, esse tipo de coisa, não vai. Isso aí não vai. No geral, esses itens continuam passando direto e continuam passando. Aquela história do CPF, é normal. Se você for lá, ah, vou comprar uma capinha pro meu celular, vou comprar uma case pro meu celular, a case custa, com envio, com tudo, custa 35 reais. Ela tem chance de passar sem pedir o CPF? Tem. Principalmente nessa época. Porque o negócio tá tão acelerado que eles não vão ficar pedindo, perdendo tempo. Então ela vai chegar lá, vai chegar lá em Curitiba, o cara, tipo, vai passar ela rápido. Ele não vai nem ficar perdendo tempo. Ele vai só escanear, falar assim, vê se tem alguma coisa eletrônica. Não tem. Tem mais alguma coisa? Não, só tem um item prático dentro. Então passa. Manda embora. Aí você vai falar assim, ah, meu item chegou em 15 dias. Então assim, essas coisas, elas são bem básicas para quem comprou no final do ano. E todo ano é a mesma coisa. Se você nunca comprou no final do ano, é assim, já se acostume o seu item, assim. Para quem comprou em novembro, pode esperar o seu, tipo, o seu eletrônico. Se for eletrônico, como eu disse, se for eletrônico e caiu na fiscalização, pode esperar ele para janeiro. não se iluda que você não vai ver o seu item em dezembro. Dificilmente, assim, ó, se chegar para dezembro, é assim, ó, cara, uma sorte. Tem gente que às vezes coloca lá, ah, o meu item chegou, tipo, eu comprei no 11 do 11 e meu item chegou. Cara, você é uma pessoa de extrema sorte, porque não é o comum, não é para acontecer, eles não trabalham dessa maneira. O vídeo de hoje é esse. Se não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos. Sempre tem dicas boas no canal de manter informado sobre os assuntos da importação e tecnologia. Um abraço a todos, fiquem com Deus e... Vem comigo!